A CIDADE NO BRASIL Ei, o que é isso? Apaga isso aí, ó. Esse aí é o meu irmão, o Pedro. Gostei dessa cabeleira. Na minha casa é sempre assim, todo dia. Café, se arruma, ficar bonita e ir pra escola. Tchau, mãe. Ei, ei, ei. Não, não, não. Espera. Nesse dia aconteceu uma coisa muito diferente. Se eu contar, vocês não vão acreditar. No Congresso Nacional, um projeto de lei que pretende melhorar a qualidade da educação do Brasil será votado amanhã. O autor, o senador Armando Cola e Mela, acredita que assim as crianças terão mais tempo para os estudos. Hã? Vai acabar o requer da escola? Tá maluco? Como assim? Após a votação, o projeto pode entrar em vigor a qualquer momento. Em Brasília, o senador dá mais informações sobre o projeto. O recreio escolar é um atraso, é uma perda de tempo. Lugar de criança é na sala de aula, aprendendo os conteúdos necessários para melhorarmos nossos índices no PIB, IDH, PIS, PASEP, NAMPS, IRPF, ENEM, Prova Brasil. E aumentarmos os lucros das nossas empresas. Digo, do nosso país. Chega de recreio. O recreio escolar tem que acabar. Mulher! O projeto pode virar lei a qualquer momento. Acabar com o nosso recreio. Naquele dia, no caminho da escola, não consegui pensar em outra coisa. Notícia popular. Congresso Nacional anuncia. Congresso Nacional anuncia uma mudança. A lei vai acabar com o recreio das crianças. É, é. É o Brasil na globalização. É o fim do recreio escolar. Aquele dia não parecia ser um dia normal. Na escola, todo mundo só falava nisso. Tristeza geral. O que é que a gente podia fazer? Quem foi? Quem jogou o aviãozinho? Se isso acontecer mais uma vez, vocês todos vão ficar sem recreio. O que adianta? Semana que vem já não vai mais ter recreio. É, já sei, eu não tenho ver que nós vamos ficar sem recreio. Essa lei que estão inventando é só para deixar a gente mais nervoso. Isso é parada, isso é parada. Gente, não é assim, senhor. Calma. Não é assim. Calma, gente. Calma. Eu estava triste mesmo. Como uma pessoa foi imaginar acabar com a nossa coisa mais legal. Depois dizem que o recreio é perder tempo. Olha só. Vê quanta coisa legal que a gente faz. Felipe, vamos lá no Mãe se esconde? Um, dois, três, quatro. Ô, Felipe, vamos. Vamos. Vamo. 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 Oante, oito, 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 oito. De oito, de nove, trinta. Tai um, lá vou eu. Ops! Vamos lá. Felipe, o que você está fazendo aí? O que é isso? Uma câmera. Então vamos, vamos, não pode ficar aqui. Vamos, cara. Rola alguma coisa. Ele está filmando. Foi assim, meio sem querer, que a coisa começou. É, eu nunca imaginei que essa brincadeira ia dar o que falar. Reconheci mesmo, só 15 minutinhos, mas é a gente que manda. Olha, olha as meninas, elas inventam a dança. Vocês brincadeiras de mão, olha só. E teve até o pé que mandou o recado pro Senador. Olha aí, ó. Soco, soco, chocolate, soco, soco, coração. Soco, soco, geladinho, soco, soco, emoção. Naquele dia eu queria filmar as brincadeiras, mas todo mundo só falava em uma coisa, o fim do recreio. Senadora, eu sei muito bem porque você quer acabar o nosso recreio, porque você não tá enxergando o seu passado. Você não sabe mais o que é criança, o que é ser infância, você não sabe mais o que é brincar. Nós vamos ficar triste, não vamos mais querer vir pra escola, não vamos querer mais nada. Eu não sei porque eles querem acabar com o nosso recreio. Porque a gente não pode ficar só estudando, estudando e ter que ter um tempo pra gente brincar também. E nós queremos aproveitar o nosso momento de criança, de vida. E se eles estão pensando isso, eles são loucos. Creio! Queremos ver Creio! Queremos ver Creio! Queremos ver Creio! Um, dois, três... Ei, 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 ei! Quem que deu autorização pra vocês pegarem essa câmera, hein? Hein? Os dois já pra sala da diretora. Vamos lá. Sem risadinha, viu? Os dois sentados ali. Não quero um pio até a Fátima chegar, escutou? Olha lá, hein, Kleber. Tô de olho em você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein, 까que! Vamos lá, hein? O Cleber apavorou e mandou bem. O que é que os dois me afrontaram dessa vez? Que história é essa de pegar equipamento da escola sem autorização? Posso saber o que é que os dois mocinhos estavam filmando? Ah, Cleber, agora a gente está começando a se entender. E os dois agora já para a sala de aula. Sem bagunça nos corredores. Vamos? Eles não podem fazer isso. Eles já foram crianças, cara. Eles já foram crianças e já viveram isso. Se cortaram o recreio, gostei metade de mim, porque o recreio é minha vida. São as crianças que quem te amam. Olha só. Quem diga, hein? Nunca imaginei que alguém ia querer ver o nosso vídeo. A gente, a gente estuda, aprende, tá? Mas só que a gente também gosta de brincar um pouco. Pra esfriar um pouco a cabeça. Foi o diretor que teve ideia de colocar nosso vídeo na internet. Na net, meu velho, o vídeo bombou. Recreio, sou um louco. Sei lá, tô pirado na batatinha. Por isso eu acho injusto eles acabarem com o nosso recreio. Depois da internet, como pagar no jornal? Sucesso na internet. Vídeo de crianças estoura na web. O recreio deve continuar? Crianças dizem que sim. Senador contra-ataca. Lugar de criança é na sala de aula. Crianças mostram a importância do recreio. Mercado financeiro apoia a senadora e declara. Crianças têm que render mais. Gravações feitas por crianças de uma escola pública vão parar na internet e alcançam a marca de 10 milhões de visualizações. São os estudantes de uma escola municipal de Curitiba os responsáveis por estes fortes depoimentos. Saca só o que essa galerinha plantou. É, por que acabar com o recreio? É mais justiça. O senador tá louquinho, pirou da cabeça, e veio na manhã, né? As imagens correm o país e desencadeiam inúmeras reações e protestos. Em Curitiba, o clima é tenso na frente das escolas. As crianças se negam a entrar pra aula sem ter garantia de que o recreio vai continuar. Eu quero imagens. Roda o VT. Recreio! 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 É maldade, né? Por que eu gostaria que acabasse o recreio. Recreio! 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 Numa surpreendente demonstração de organização infantil, centenas de crianças se reuniram em frente à escola para reivindicar o direito do recreio. A defesa civil foi acionada para acompanhar de perto a mobilização e garantir a segurança das crianças. Calma, criançada! Isso não depende de vocês! Protestar não adianta nada! No Brasil, protestos a favor do recreio se espalham por todo o país numa onda pacífica de reivindicações. Artistas, sindicalistas e motoristas aderiram à mobilização das crianças em favor do recreio. Uma única passeata reuniu mais de 6 milhões de pessoas em São Paulo. As crianças pararam o país por uma semana, chamando atenção do resto do mundo. Chefes de estado de mais de 50 países manifestaram seu apoio às reivindicações infantis. Senado Nacional Dividido O recreio deve continuar? Onda de protestos balança Brasil Manifestações a favor do recreio se espalham pelo mundo Professores em greve anunciam Estamos do lado das crianças E agora, senador, decisão final O Senado vota amanhã a lei que pretende acabar com o recreio escolar Me lembro como se fosse hoje No dia da decisão final, a professora ligou a TV na sala de aula A onda de protestos em favor do recreio certamente influenciou os senadores E nesta tarde, rejeitaram a lei que acabaria com o recreio escolar O senador Armando Cola e Mela, revoltado com o resultado da votação do Senado Sumiu, se escafegou E está sendo procurado pelo Conselho de Ética E assim termina essa história E tem gente que diz que protestar não adianta nada Quem diria, hein? A gente fica, a gente não clica mais E a professora passa, a professora passa muita lição por escrito Parece uma máquina de gelóxica, mas para de copiar Quez! A professora passa, que faz, a professora passa, a professora semana E aí, vem, 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 vem e vem Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri